Eu escolhi a São Leopoldo porque é uma faculdade com uma excelência de ensino muito grande, com professores muito qualificados e com uma estrutura física muito bem preparada para nos receber. O que diferencia a São Leopoldo de todas as outras do Brasil é que a relação entre os professores e os alunos e a estrutura composta da faculdade é uma relação de família. Nós somos recebidos como se nós fôssemos filhos deles, nós podemos contar com eles em qualquer momento para conversar, uma palavra amiga e isso não tem em outras faculdades, é que nós somos muito bem recebidos. Eu me vejo realizada na minha profissão, muito feliz e com o suporte de professores e amigos até o fim. Vestibular 2018, prova 10 de junho em Araras. Queremos cuidar do seu presente para você cuidar do nosso futuro. Inscreva-se, slmandiqueararas.edu.br